A CELESTE está aqui com um depoimento fortíssimo dela, de mostrar que tem que superar esse negócio, né CELESTE? Tem que superar, né? É melhor ser pelo amor do que ser pela dor, não é isso? É, dificilmente se vai pelo amor, né? Mas é possível? É possível, claro, é possível sim. Existe tratamento eficiente contra o fumo? O tabasismo é considerado uma doença de difícil controle, não é uma doença simples. Essa história de pessoas que dizem, parei quando eu quis, né? Isso, normalmente ela não vai dizer que há 20 anos que ela quer parar de fumar e nunca tentou porque achava que não ia conseguir. Mas hoje em dia existem consensos que mostram que há caminhos para parar de fumar, desde o uso do adesivo de nicotina, porque a pessoa é dependente de nicotina, mas ela é dependente também de uma série de comportamentos comportamentos que vem junto com a nicotina. Então, você toma café, você quer fumar, você almoça, janta, você quer fumar, você ao acordar, depois de 8 horas de abstinência, é o cigarro mais prazeroso, você está estressado, triste, alegre, você quer fumar. Na maternidade, antigamente, ao nascer o filho, as pessoas distribuíam charutos. Charutos, exatamente. Os grandes pensadores estão muito associados com o cachimbo. O Sherlock Holmes, considerado o maior detetive da história, o inglês, a foto dele fumando cachimbo é... Os poderosos, o João Charuto, né? Churchill. Churchill. O próprio Freud. O próprio Freud. A nível menorzinho aqui, o Eurico Miranda, que se considera um poderoso. Então, são coisas que a gente vai juntando. Quando a gente quer parar de fumar, fica um buraco. A cada situação da vida que a gente associava ao cigarro, a gente vai pensar no cigarro. O que o adesivo de nicotina, a pastilha, a goma de nicotina fazem? Te dão o suporte químico daquela droga que você está se privando e, enquanto isso, te dá tempo de vocês se desapegando do gestual, né? Quem fuma 20 cigarros por dia, a cada cigarro dá até 10 tragadas. Então, vim com massa de cigarro. São 200 vezes que você faz esse movimento. 200. Há décadas. O movimento das mãos, ter o que fazer com as mãos, é uma coisa que quem para de fumar... Celeste deve ter vivido isso, né? Quem para de fumar, fica com... A mão fica... O que eu faço agora, né, Celeste? Então, além da questão do adesivo, da reposição de nicotina para quem está parando por uns meses até, você tem algumas drogas, que não vale a pena a gente citar as drogas aqui, mas as drogas já existem, têm se mostrado eficazes e o Francisco me ajude, mas a formação da ideia do não fumar, eu acho que é o mais importante. Com toda certeza. Dentro disso que você vai responder para ele, já responde também. Melhor parar de uma vez ou aos poucos? O que é mais eficiente? O que é mais possível para o homem? Eu penso da seguinte forma, né? Se você puder nem começar, já é a melhor forma de você parar. Eu sei que existe muita coisa em volta disso que te leva àquilo que a gente acabou de falar. Uma necessidade que você tem de se equiparar aos demais. Quando você faz essa comparação, quando você quer ser parecido com a Alexandre, parecido com a Celeste, parecido com aquela atriz, com aquele ator, você acredita que através daquele objeto de amor que ele busca, daquele objeto de satisfação que ele tem, ele consiga parecer com ele e se eu pareço com ele, eu também vou ter o mesmo prestígio que ele tem. Na verdade, isso é um ledo engano, isso é um equívoco, né? Eu, ao fazer isso, eu estou abandonando completamente o que eu penso a meu respeito. Então, quando eu tenho a minha ideia vinculada ao que o outro usa, ao que o outro utiliza, certamente eu vou ter uma dificuldade muito grande em fazer parar aquilo que eu vou sempre atribuir, que foi um vício que ele me colocou, que a mídia me colocou, que a Tristal me colocou. Eu não reconheço em mim essa incapacidade de poder formar em meu sujeito esse poder de decisão que veio pelo outro também, como foi no caso da Celeste. Então, é necessário que eu entenda, dentro dessa minha formação, que eu também sou responsável por esse caminho. Esse caminho não se faz sem o meu caminhar. Se eu caminho o tempo todo, eu vou ver as minhas pegadas ali e ali eu vou identificar que foi plena a responsabilidade e a consciência minha. Só que na hora do vício eu sempre atribuo a um glamour que não pertence a mim. Melhor parar de uma vez ou aos poucos? Já que começou, agora tem que parar. O que é mais eficiente? O mais eficiente seria você parar de vez. Mas só que, conforme a Alisson falou, é impossível para quem está viciado esse recurso. Porque ele precisa, como eu falei há pouco, daquele suporte do tipo, olha, hoje fome um, amanhã você não fome mais, você corte isso aqui, corte aquilo, você está sempre induzindo ele a continuar mantendo o vício de que ele quer se livrar. Isso não resolve. Então, ou você para, ou você vai continuar sendo aliciado por isso. Se você me permite, o governo federal está atento a isso, o SUS oferece tratamento para quem deseja parar de fumar. Há nos postos de saúde de todo o país, através do SUS, o telefone é 136. Perfeito. E você é encaminhado, você tem o tratamento das pastilhas, e tem um acompanhamento psicológico. Eu tenho muitas amigas que, graças a Deus, conseguiram parar de fumar através desse tratamento dos postos de saúde. Com a vontade, né? Tem que ir com a vontade. Mas para isso é preciso que ela vá para os postos de saúde. Eu ia chamar a atenção para isso. A sua fala foi o governo oferece tratamento para quem quer. Para quem quer. Então, querer é o primeiro passo. Tem que tomar essa decisão, tem que entender que está no caminho ruim, que isso não vai levar a nada. Tem que ter vontade e aí vai conseguir parar. É, por isso. Pegando a... Perdão. Pegando a fala do Francisco também, que ele começou citando o ideal seria o não começar. O tabagismo, o enfrentamento do tabagismo tem duas pernas. Uma é tentar ajudar as pessoas que estão fumando a entender que seria bom para elas parar de fumar e a que eu tenho uma relação bem forte. É a outra questão que é não começar a fumar. Existem estudos hoje que mostram que se uma criança, um adolescente, tiver um determinado gen e a gente não sabe que gen é esse, não sabe se a pessoa tem ou não, um cigarro pode ser o suficiente. Então, o esforço que a gente já está fazendo, mas eu acho que tem que ser fortalecido, é para que as crianças e adolescentes, meninos e meninas, tenham a oportunidade de conhecer esse assunto bem antes de fazer essa experimentação. A adolescência, se a gente puser no tamanho padrão de que vai dos 12 até os 18 anos, são mais ou menos 70 e poucos meses, 72 meses a adolescência, que todos nós entendemos como sendo a fase da experimentação. a gente tem que experimentar para crescer, para conhecer, só que em relação a certas experimentações, a certas experiências, valeria a pena discuti-las muito antes de começar, porque uma vez um indivíduo com a tendência aos 12, 13 anos, que é a média brasileira de iniciação, começar a fumar, experimentar uma droga só porque um colega, um irmão mazelho, o pai, a mãe, um professor, um ídolo, fuma, ele pode entrar numa senda às vezes sem volta. É verdade. E aí, para você, adolescente, porque realmente essa é uma fase onde a gente é muito estimulado, muito desafiado e muitas vezes o recurso que os teus amigos vão usar é dizer assim, ah, você não tem coragem, você é isso, você é menor, você se apequena se você não ousar experimentar. Isso é mentira que está sendo colocada aí na sua cabeça. você vai ser muito maior, você é muito mais homem, muito mais mulher se você tiver a coragem de dizer não, eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu sei que não é bom. Isso é muito mais forte, né, do que sucumbir a esse engano de dizer, ah, não, tem que experimentar. Não precisa. A gente, conscientemente, pode dizer não. Meu primeiro cigarro, eu roubei da carteira do meu pai, era continental sem filtro. Eu e meu coleguinha, vizinho, ele roubou um do pai dele e eu do meu pai fomos lá fumar para experimentar. É preciso que a gente entenda que esse ciclo aí, desculpa. depois, quando eu comecei a fumar mesmo, foi porque minhas amigas todas fumavam. É isso aí. Em vez de roubar o cigarro do seu pai, diga para ele que fumar faz mal. Assim como você, hoje, pega o celular, pega o seu smartphone, pega a tecnologia aí que você domina de uma maneira extraordinária e diz assim, Ih, velho, para com isso, aprende a usar isso aqui, diz para ele também que o cigarro não é bom. Você pode fazer a diferença no sentido contrário, né? Pode ser um agente de combate ao tabagismo, porque o tabagismo, ele só traz doença. Olha só, ainda queria uma pergunta com vocês aqui nesse bloco, que é o seguinte, quanto tempo leva para limpar o pulmão de uma pessoa que parou de fumar? A pessoa decide parar de fumar, quanto tempo leva para esse pulmão ficar limpo e se tem algum tipo de remédio que ajuda nessa limpeza? Certamente, eu aumento isso um pouco e depois ele vai complementar isso aqui. Eu tenho lido alguns arquivos a respeito disso que diz que o tempo que você leva para limpar o estrague que você provocou, ele é bem maior do que durante o tempo que você ficou como fumante. Então, por aí, você pode imaginar o quanto dano que isso realmente é causado por esse malefício do fumo. A expectativa que a gente tem em relação a isso, primeiro, que é fundamental que as pessoas acreditem que parar de fumar é importante. E tem dois estudos que eu acho que, para não citar muitos, que mostram que vale a pena. A chance de você infartar, o infarto do miocárdio do coração é a principal causa de morte no mundo hoje. A chance de você infartar depois que você para de fumar, em cinco anos, você praticamente nivela o risco como se você não tivesse sido fumante. Cinco anos, vale a pena. Um outro dado é a questão do câncer de pulmão. Entre 10 e 15 anos que você tenha abandonado o uso do tabaco, a sua chance de ter um câncer de pulmão já quase que cai ao nível da população não fumante. Mas os outros estudos todos mostram que vale a pena parar de fumar em qualquer momento da vida que você esteja e tendo fumado pelo número de anos que tiver fumado. Vale a pena insistir. Então não vem com essa história de que já estou velho, já não sei o que, não vale a pena mais parar. Nada disso. Vale a pena em qualquer fase da vida. Eu já vou para o nosso último intervalo e volto ainda para as nossas considerações finais. Vamos ver se dá tempo para eu fazer mais uma pergunta. Vamos para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim